Boa noite meus amigos, espero que todos estejam bem, eu estou aqui nesse feriado trabalhando, dando alimentação para todos, suplementação, vitamina e trabalhando na higiene da minha criação de cães, estou mostrando a vocês aqui, três cães que vai dormir na mesma baia, na mesma casinha, porque eles se dão bem, eu separo os cães de acordo a personalidade, então aqui temos lá no fundo a branquinha, que é a florzinha, florzinha, aí se apresenta a florzinha, ela é humilde, é uma cadela de personalidade maravilhosa, ela criou há um mês mais ou menos, já desmamou, os filhotes já estão cada um no seu novo dono, ela é branca albina, eu tenho que também a cebolinha, a cebolinha ela mais arredia, cebolinha, é menina, menina, cebolinha, cebolinha é o chocolate arlequim, menina, cebolinha, se apresenta aí cebolinha, ela é o chocolate arlequim, meus cães todos possuem o gene merle, inclusive os albinos também possuem o gene merle, só que alguns apresentam a cor de pelagem, arlequim outros não, no caso a cebolinha, cebolinha, bananinha, a cebolinha ela é o chocolate merle, ou chocolate arlequim, o próximo aqui é o cafezinho, é um cachorro novo, filho do chuchu, e ele é um chocolate sólido, café, café, menino, dá uma volta, vem, cafezinho, cafezinho, menino, cafezinho ele é muito bonzinho, é um pouquinho arredio, igual o pai dele, o pai dele não gostava de colo, não há quem pegava o pai dele no colo, ele já não, ele já vem no colo, ele já fica de boa, mas é um pouquinho arredio como o papai, né menino? Vem, café, vem, café, 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 aí, o café saiu. E aqui nessa baia, pessoal, está a clarinha, que ela é uma dourada, e também a fifó, a fifó não é minha, ela é uma cinza bem clarinha, ela está indo para Brasília, Distrito Federal. A clarinha é uma douradinha minha, que eu tenho ela há bastante tempo, ela tem paciência de ficar com o filhote, ela é carinhosa, suporta brincar com os filhotes, suporta a zoação do filhote, então, deixei aqui a fifó com ela, porque eu dei banho nas duas, deixei aqui secando. A clarinha, vocês podem observar que ela é uma dourada, mas ela não tem aquele encarvoamento na pelagem, ou seja, não tem a pelagem cheia de pelos pretos no meio dos pelos dourados. Clarinha, a clarinha, ela é dourada, 100% dourada, e ela é filha de pai branco. Mas eu vou guardar agora elas, porque elas já jantaram, tomaram um banho, e vão dormir. Eu não vou deixar a fifó zoar com ela muito não, que daqui a pouco ela pode perder a paciência também. Ok, amigos? Então, essa é uma douradinha que eu tenho aqui na minha criação. Sigam o meu canal, se inscrevam no meu canal, Eri Cães e Natureza, e compartilhem nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Tchau, 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 tchau.